Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer o review do Motomex, o aparelho topo de linha da Motorola até o momento deste vídeo. Ele se destaca pela alta capacidade de bateria e também pela super tela. E ah, por favor, depois do vídeo, dá uma curtida aí pra gente, favorita que isso ajuda a gente a continuar a fazer vídeos cada vez melhores aí pra vocês, tá bom? Então é isso pessoal, vamos lá, curtir o review. O Motomex, pessoal, tem uma configuração de respeito mesmo, tá? Ele traz um processador da Qualcomm Snapdragon 805, que usa quatro núcleos e trabalha a 2,7 GHz, pessoal. Realmente posso dizer pra vocês que é GHz pra caramba, pra um smartphone, tá bom? A memória RAM é de 3 GB, o armazenamento interno é de 64 GB, não tem slot pra expansão, tá? Mas com 64 GB, tá? Você provavelmente nem vai precisar de slot. O Android instalado é o KitKat, exatamente na versão 4.4.4, e ele está elegível pra receber a versão 5.0, que é a Lollipop. E também vale citar, pessoal, a bateria, tá? Que é um dos destaques do Motomex, porque ele traz uma bateria de 3.900 mAh, o que é muito superior à média dos smartphones, que geralmente usam 2.000 mAh. E é claro, como ele é um telefone topo de linha, ele tem NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11, padrão N, G, B e AC também, que é a última configuração aí de Wi-Fi. Quanto ao desempenho, pessoal, não tem nem o que falar, né? O mínimo esperado é que ele rodasse tudo, e ele realmente roda todos os aplicativos, por mais sofisticados que sejam. De jogos, por exemplo, a gente rodou Real Racing 3, que é um jogo muito sofisticado. rodamos Beat Bug Blitz, outro jogo que exige bastante aí do hardware também, tá? Dead Trigger 2, Outro joguinho aí que também tem gráficos bastante elaborados. E Rival Knights, por último, que é um jogo relativamente recente e também roda muito bem aí no Motomex. Pessoal, lembram do Razor Max? É um smartphone que nós já fizemos review há muito tempo atrás, tá? E ele trouxe uma inovação. Ele foi o primeiro a trazer acabamento de Kevlar na parte de trás. E a Motorola também trouxe para o Motomex. Só que ela deu uma incrementada nisso, né? Aqui, na parte de trás, além do Kevlar, ela colocou uma camada de nylon balístico. Nós perguntamos o que seria isso para a Motorola e ela respondeu que é um nylon usado em uniformes militares e também alguns tipos de mala, tá? Ou seja, é um nylon especial, resistente, né? E você percebe que passando a mão, Kevlar é um tecido, você sente bem essa textura, tá? Mas é bastante realmente resistente, tá, pessoal? Ah, uma pergunta que pode ser feita, brincadeira aí que pode ser feita. Ele pode tomar um tiro? Não, não. Não, pessoal. Afinal de contas, isso aqui é um smartphone, né? Ele não é um escudo, tá? Então, é um material resistente. E vocês podem perguntar, ora, então, por que a Motorola resolve usar Kevlar e o nylon especial? Bom, o motivo é o seguinte. Como a bateria, eu já citei, tem 3.900 mAh, ela é muito grossa, pessoal, tá? Então, tem até uma fotinho aí da tela, eu tenho o corte aí do telefone. Vocês podem ver essas camadas aí, esses filetes de metal, são o que compõem a bateria. Então, ela é muito grossa, ela praticamente ocupa todo o espaço aí do telefone. Então, essa camada de Kevlar mais o nylon é muito fina, vocês podem ver aí também no corte, tá? É bem fininho. Então, o que acontece é que isso economizou um espaço usando esse material de Kevlar e nylon. E assim, o telefone fica com 1,1 centímetro aqui no meio, mas como ele tem essa curvatura aqui nos cantos, essa parte lateral tem 0,8 milímetros. O que é bacana dessa parte curva também é que fica bastante anatômico, o tecido aqui de Kevlar também não deixa escorregar da mão, então, apesar de ser um telefone grande, ele tem uma boa pegada, tem uma boa ergonomia. A única coisa aqui ainda nas características físicas é que ele é um pouco mais pesado do que os outros, ele tem 178 gramas, por causa justamente da bateria, tá? Não é nada desesperador, mas ele é mais pesado do que os outros. Mas no bolso, pessoal, ele cabe bem, ele não atrapalha, não incomoda no bolso. Um detalhe que a gente precisa citar, ainda nas características físicas, é o botão de volume. Mas por que o que ele tem demais? É que ele sai fácil, né? Sai fácil, ó. Ela fala, não, mas então você vai perguntar pra mim, mas então ele vem quebrado, ele quebra assim, nossa, fácil. Então, não, pessoal, é que o botão de volume, ele esconde aqui o chip. É um chip tamanho nano SIM, chip de telefonia, 4G, tá bom? O Motomex suporta 4G. Então, você coloca o chip aqui no botão de volume, insere aqui, ok? E simplesmente pressiona, acabou, tá? E aqui, ele está funcionando aqui, botão de volume, perfeitamente. Eu achei legal isso aqui, porque ele fica com menos buracos aqui, né? No smartphone, tá? Isso é bem legal, ficou um design mais clean, né? E aproveitou aí um espaço. E como você não vai ficar tirando o chip toda hora, supõe-se que você não vai fazer isso, né? Não é algo que vai estragar facilmente, não, tá? E o botão funciona muito bem, perfeitamente. Fiz os testes, tá, pessoal? Não tem nenhum problema. Então, vamos falar da tela do Motomex, pessoal, que é um dos grandes destaques também desse telefone, grande mesmo, né? A tela dele tem 5,2 polegadas e usa a tecnologia AMOLED, pessoal. Essa tecnologia realmente fornece um ótimo brilho, excelentes cores aí, cores muito vivas, ótimo ângulo de visão. A resolução dessa tela, pessoal, é nada menos do que 1.440 pontos por 2.560 pontos, pessoal. Olha, é pixel pra dedéu, tá? Com isso, a densidade fica a 565 pontos por polegada, então, isso significa que você não consegue perceber nenhum espaçamento entre os pixels, tá? A imagem fica toda perfeita, realmente. Os textos, por menor que seja a letra, você consegue ler, tá? Então, você consegue ver bastante detalhes, né? Isso é bom pra jogo, pra foto, pra filme. Pra terminar aí sobre a tela, ela tem... Ela é protegida pelo vidro Gorilla 3, a terceira versão da tecnologia Gorilla, desenvolvida pela Corning, que é resistente a pequenos arranhões e pequenos choques aí, né? Pequenas batidas. E agora chegou o momento da câmera, falar da câmera do Moto Max. Pessoal, o Moto Max faz fotos em impressionantes 21 megapixels, né? Então, impressionante mesmo na quantidade de pixels, mas isso aí a gente sabe que é só tamanho da foto, né, pessoal? A parte boa dos 21 megapixels é que quando a gente redimensiona a foto pra um tamanho menor, os pixels se agrupam, né? E a foto acaba saindo com uma definição muito boa, sem granulação, tá? Ou então, você também pode ter um zoom muito bom, como você pode ver aí uma foto de longe. Se você cropar a foto, se você cortar a foto num ponto lá longe e trazê-la pra perto, você consegue ver detalhes de objetos que estão longe. Mas, né, o que realmente faz uma excelente foto, pessoal, é o conjunto de lente, sensor e software, né? E definitivamente, o Moto Max não usa nada que seja apenas o essencial pra uma boa foto, tá, pessoal? Eu fiz vários testes, tá? E posso dizer que as fotos, elas ficam excelentes em ambientes muito claros, tá? Mas isso é o mínimo que a gente espera de uma câmera, né? Então, se você tá fazendo um ambiente externo, a foto realmente, da maioria dos celulares, sai muito boa. As falhas ficam realmente nos ambientes pouco iluminados, onde a gente percebe granulação, tá? E também quando a gente mexe um pouquinho o telefone, a foto já sai tremida, tá? Porque a estabilização é fraca. O software da câmera, ele é bastante simples. E aqui, eu ressalto um ponto positivo pra isso, mas também outro ponto negativo. O elogio na simplicidade vai quanto ao uso e configuração. Vocês podem ver aí que é bastante rápido. Por exemplo, clica aí no vídeo, gravar em 1080p. Ótimo, você já vai gravar em 1080p. Acabou, é isso que você precisa, beleza. Então, a simplicidade de uso é bem bacana, tá? Aliás, um destaque do Moto Max no uso da câmera é que você pode usar uma das funções dele, que é única dele, quando você balança o celular, ele ativa a câmera. Isso é bem bacana, porque você não perde nenhum momento. É bem rápido você ativar a câmera. Só que o ponto negativo vai pra falta de opções de configuração manual. Poderia haver um melhor ajuste de ISO, balanço de branco, abertura da lente. Afinal, pessoal, ele é um smartphone topo de linha. Não é um telefone que é barato. Então, poderia ter algo um pouco melhor pra você controlar as características da câmera. Já na parte de vídeo, o Moto Max grava nas resoluções de 1080p, ou seja, Full HD, também em 4K, que é o modo Ultra HD, e em câmera lenta. Só que em câmera lenta ele faz em 720, que é alta definição ainda também. Já o resultado do vídeo em câmera lenta são aquelas famosas brecadinhas, ou soquinhos, o que é um pouco irritante, né? E a gente gostaria de ver câmera lenta, mas aquele movimento fluido. Ou seja, dá pra brincar, mas essas brecadinhas são meio irritantes no vídeo. E a câmera dianteira, pessoal? A câmera dianteira faz fotos em 2 megapixels e filma em Full HD. Não há muito o que falar dela aí, tá bom? Bom, pessoal, a Motorola inseriu no Moto Max os mesmos processadores a mais que existem no Moto X. São dois processadores, um cuida de voz e outro cuida de gestos. Por isso que quando eu movi a câmera naquela hora, a câmera acionou. Um dos responsáveis a fazer essa função é o processador de gestos. Bom, um dos exemplos onde esse processador atua é pra ligar o aparelho. pra ligar o smartphone eu não preciso apertar o botão. Basta eu passar a mão em cima dele, ele vai me mostrar o horário e se tiver alguma notificação ele aparece aqui no lugar deste cadeado. Bom, como eu disse, ele também tem um processador pra voz e ele também pode ser acionado pela voz e você já pode dar alguns comandos pra ele. Oi, Moto Max! Abrir YouTube. abrindo YouTube. Ok? O que você quer reproduzir? Música clássica. Reproduzindo música clássica. Bom, então, pessoal, como vocês estão vendo aí, tá? Eu não pus a mão no aparelho, tá? Deixa eu desligar isso aqui. Eu não pus a mão no aparelho e ele abriu o YouTube e ainda rodou um vídeo que eu especifiquei. Tá? Então, se você for mais específico ainda, você abre o vídeo que você quer sem tocar no aparelho. E isso serve também, pessoal, pra você responder mensagens enquanto você está dirigindo. Pessoal, são funções iguaizinhas ao do Moto X segunda geração. Se vocês assistirem ao vídeo na parte de recursos únicos, vocês vão ver todos os recursos que o Moto Max tem. Eu vou falar sobre a alta capacidade de bateria do Moto Max. Como eu já disse, tem 3.900 mAh. A Motorola diz que ele pode chegar a 40 horas de uso. Nos testes, nós não conseguimos isso. a não ser que a gente desligue Wi-Fi, a localização, ou seja, o GPS, Bluetooth, ou seja, você fica sem o smartphone, você fica com o telefone normal pra chegar a 40 horas. Mas se você quer só falar, então ele acaba chegando. Mas, no uso comum do smartphone, pessoal, a gente usou nosso teste padrão, como a gente usa em todos os aparelhos, que está aí listado na tela. E nós chegamos ao final do dia com 48% de energia às 7h30 da noite. Então, restavam 48% ainda da bateria às 7h30 da noite. Ou seja, dá tranquilamente pra você chegar com ele até o final da noite. A parte boa é que o carregador desse aparelho, ele oferece mais amperagem do que um carregador comum. e isso significa que ele carrega mais rápido. Então, com uma carga de 15 minutos apenas, ele consegue fornecer até 6 horas de uso pra bateria. Bom, depois da análise, vamos então aos pontos negativos e positivos. Como positivo, pessoal, achei o seguinte, que ele tem um ótimo desempenho, isso é inquestionável, ele tem uma ótima tela, outra coisa inquestionável. Os recursos únicos funcionam muito bem, que são os gestos e os comandos por voz, tá? E também tem uma bateria de longa duração. Como ponto negativo, achei ele um pouquinho pesado, ele tem uma câmera boa, pessoal, mas por ser um telefone caro, um telefone premium, um produto aí que ele é destacado entre os demais, eu esperava um pouco mais da câmera, como eu expliquei no review. E outra coisa a ressaltar, o acabamento em Kevlar, ele é resistente, mas como é tecido, ele com o tempo pode sujar, tá? E pode até mesmo desfiar, se bater em algum objeto cortante, em algum objeto pontudo, tá bom? Fica essa ressalva aí pra vocês. Então, este foi o review do Moto Max da Motorola. do Moto Max do Moto Max do Moto Max do Moto Max Amém.